Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite. Neste sábado 3 de fevereiro o Senhor é conosco e é junto dEle que nós temos que estar, porque é junto dEle que se encontra a vida. A verdadeira vida se encontra junto ao nosso Senhor. E a palavra de hoje vem do Salmo 31, versículo 3. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Oh, glória a Deus! Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás. O Senhor irá nos dirigir, o Senhor irá nos guiar. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. É onde nós estamos firmados, onde nós estamos guardados e onde nós somos guiados para o reino precioso do Senhor. Fique firme no Senhor. Fique junto a Ele. Porque é junto a Ele que nós vamos vencer. Somente há vitória em estarmos com Cristo. Fora dEle não há vitória. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Para ganhar a alma é só estando com Jesus. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais esse dia, pelo Teu amor, graça e misericórdia. Por tudo que o Senhor tem feito, com tanto carinho pelas nossas vidas. Pai, Tu és a rocha, a nossa fortaleza. Por causa do Teu nome, por causa de quem Tu és, da Tua fidelidade e do Teu amor. O Senhor nos conduzirá e nos guiará. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu irei. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima noite. Amanhã de manhã eu devo o sinal do dia. E fique na fortaleza que é a presença de Deus. A paz!